Música Galerinha, meus queridos, queridão, queridona, acabei de conhecer o decente Elixir, tá? Acabei de conhecer o decente Elixir Cara, lavanda, pimenta e sândalo Três ingredientes fizeram um perfume extremamente exclusivo e diferenciado, cara Fazia tempo que eu não via um perfume red, um perfume vermelho tão incrível, tá? Acabei de testar e conhecer Acabei de testar e conhecer aqui num shopping, né? E... Cara, eu achei que esse perfume teria, assim, muita lavanda Muita lavanda Essa é a primeira impressão, tá? Eu achei que esse perfume teria muita lavanda, mas não Ele tem muito pimentão vermelho e notas de sândalo cremosa, tá? Mas eu sinto também Ingredientes atalcados aqui nesse perfume, tá? Talvez esse perfume, na evolução dele, ele tem um acorde de íris, um acorde de âmbar Aquele acorde, assim, pulverulenta, atalcado E eu sei que esse pulverulento não é por causa da lavanda Tá? Mas é um perfume muito sofisticado É muito elegante É um perfume, assim, muito noturno também, tá? É um perfume muito noturno O que eu peguei... É aquele perfume do homem perfumadão, sabe? Cheirosão Cara, é um perfumaço, né? É um perfumaço mesmo, tá? É um perfumaço E eu tô todo perfumado E eu fui numa loja, dei umas 12 borrifadas Já faz mais de 8 horas E o perfume tá bem intenso, tá? 4 horas Projetou muito, mais ou menos umas 4 horas Depois começou a diminuir com o padrão desses perfumes bastante intensos E esse perfume aqui Ele realmente é um Elixir Assim como o... Assim como o Boss Ball É um Elixir, cara Esse aqui também é um baita de um perfumaço É um Elixir também muito poderoso, tá? E é um perfume bastante vermelho É um perfume bastante intrigante 3 notinhas Lavanda Notas amadeiradas E... E pimenta vermelha, né? Cara, desse perfume É um perfumaço Não vai pelas notas, tá? Só tem 3 notas Como que esse perfume é tão incrível assim, cara? Eu não sei Mas... É um perfumaço Esse perfume, na minha opinião É um perfume totalmente noturno É um perfume... É um perfume... Semi-formal Formal Eu acho que dá pra ele usar... Dá pra usar ele embalado assim, tá? Assim como o Invictus Elixir Né? Já o Boss Bottle Elixir Eu já não recomendo pra balada Que é um perfume muito sério Eu tô fazendo comparações com alguns Elixir aqui, tá? Esse perfume dá pra usar embalado assim Como o Invictus Elixir também, né? Invictus Victor Elixir Tá? Mas ele segue uma linha Aquela coisa mais perfumão mesmo Não é aquela coisa... Tim... Aquela coisa mais jovial, tá ligado? Ele é um pouco mais sério do que o Invictus Elixir Tá? Ele é um pouco mais sério Mas não chega a ser tão sério como O Boss Bottle Elixir Tá bom? Então, você tem... Pelo que eu testei aqui É um perfume que deve fixar aí Umas 10, 12 horas pra mais, né? É uma primeira impressão, né? Eu acredito que vai... O padrão do Elixir aí é 16, 18 horas Pelo menos na minha pele Mas... E uma projeção aí de 4 horas Cara, perfumaço Perfumaço Primeira mão eu tô falando pra vocês aqui, tá? Acabei de conhecer E é um perfume Sabe aquele perfume perfumão mesmo? Nossa, que cheiro Que homem cheiroso Aquela coisa assim, então Esse é o estilo desse perfume, tá? É o estilo desse perfume Maravilhoso Indico de olhos fechados pra vocês A nota aqui pra esse perfume Esse super lançamento É 10 de 10, cara Não tem como dar uma outra nota Pra esse perfumaço, tá? Lavanda Notas amadeiradas A exposição inicial Assim você sente aquela A pimenta vermelha logo de cara A lavanda eu não sinto tão proeminente Aí eu consigo Vem aqueles toques mais atalcados Aqueles toques extremamente refinados Profundos Que eu pego muito Com muito ingredientes Muito vermelho, né? Que é o pimentão vermelho, tá? Depois a fragrância Começa a ficar amadeirada, tá? Pelo sândalo Cremoso, cara O sândalo Dá um toque Talvez Essa nuance pulverulenta Deve ser do sândalo aqui Porque o sândalo aqui Tá bem leitoso E bem cremoso Então pode ser isso Porque o sândalo aqui Tá bastante cremoso, né? Tá bem intenso É isso que eu sinto, tá? Nota 10 de 10 Pra você adquirir essa fragrância Vou deixar o link na descrição do vídeo Pra você adquirir esse super lançamento, tá? Super lançamento Link na descrição do vídeo Tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal Deixar o like Apertar o sino Pra receber as notificações Eu vou ficando por aqui Um abraço perfumado Fui Tchau, tchau